Poxa vida, e não é lá? É, porque o cara capota, ó. Tá correndo debaixo d'água aí. O reclamo da vida. Fala pessoal, beleza? Bem-vindo a mais um vídeo aqui do nosso canal. Já é o Silva BR319. Aqui vamos estar passando pra vocês informações atualizadas da temida rodovia do medo, beleza? Então, assista esse vídeo muito importante. Aqui a gente vai estar falando quantos KM dá de um Maitá até a ponta do asfalto, onde finaliza o trecho pavimentado. Então assista, deixa seu comentário que é muito importante. E é isso, vamos ficando por aqui. Mais uma vez a gente pede a todos que quem puder compartilhe nossos vídeos, nos ajude também contribuindo com qualquer valor pra gente continuar esse trabalho aqui firme e forte, beleza? Então é isso, vamos ficando por aqui e no próximo vídeo tem mais novidade dessa viagem que estamos fazendo, beleza? Saindo de Realidade Destino Manaus. Então acompanha e fique por dentro de tudo que estiver acontecendo, beleza? Muito obrigado a todos e vamos lá pro vídeo e até outra hora aí com mais atualizações aí. Só o luxo pra vocês e lembrando que também aqui nessa viagem peguei chuva, muita poeira. Vai estar muito bom esse vídeo aqui, tá pessoal? Trecho não tá só poeira. De vez em quando há uma chuvida pra baixar. E é isso aí, vamos lá assista aí, valeu. Aí pessoal, vamos sair agora aqui da entrada de um Maitá, aqui na bola. Saindo aqui da bola, ó. Quando chegar mais ali numa placa, quando chegar mais ali na frente vou zerar aqui a quilometragem pra gente mostrar pra vocês até onde que vai o asfalto, beleza? Quantos quilômetros dá de um Maitá até a ponta do asfalto? Aqui, ó. Ei, boiadeiro vale na frente cheirando, só o luxo. Aqui, ó. Vamos lá, tomara que eu lembre quando chegar lá no... Quando eu chegar lá no... Na ponta do asfalto, tomara que eu lembre. Tá aqui, ó. BR-230, KM-620. Vamos zerar aqui, né? Vamos zerar aqui. Deu 200 quilômetros de Porto Velho até o Maitá. Aí, assistam, estão vendo? Agora vamos zerar aqui, ó. Zerou. Aqui no KM-620. Ainda tem um metro. Meio metro só, mas tá bom. Vamos lá, seguir a nossa viagem aí. É exatamente 12 horas e... Acho que uns 40 minutos. Não tá vendo os motoqueiros aí atrás. Vamos lá. Tamo na BR-230. Tá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Pegando aqui o sentido do Manaus, positivo, e nós vamos embora. Por aqui já está meio devagar. A estrada está meio ruim. Já começa com poeira aqui. E aí vai nós. E aí pessoal, acabou de tomar aqui um açaí, ó. Muito bom. Só o luxo. Agora vamos embora de novo. Fazenda aí, ó. Grande. Então, vamos lá. E aí pessoal, estou chegando aqui no final do trecho pavimentado, né? E... Onde começa o trecho de barro, né? Vamos parar bem ali. Bom, vamos parar bem aqui. Certo. Deu 48 quilômetros e 30 de 300 metros. Tá pessoal? Aí, ó. Positivo. Vamos fazer uma transmissão ao vivo aqui agora. E vamos seguir aí sentido realidade, tá bom? Então, nos acompanha deixando aí. É... Se inscrever no nosso canal. Deixe aí o seu comentário. Tá bom? Vamos ajudar aí o nosso trabalho. E outra hora a gente volta aí com mais informações pra vocês. Estamos bem na extrema aqui, ó. Aí o carro vai sair da parte de barro. Então é na parte de ar. Só a poeira. Beleza? Tá, ligo. As carretas passaram aí. Não deu tempo começar a live. Não deu tempo começar a live direito, pessoal. As carretas não passaram aí. Ficou só a nuvem de... De poeira. Pera aí. Deixa eu botar aqui o trem. Chuva. Eu pensei que era poeira. Eu pensei que era poeira, mas não é não. É água. Deixa eu guardar aqui os pertences. Aqui. E eu vou pegar a água, rapaz. Pleno verão, pegar uma... Pleno verão, eu vou pegar uma chuva. Fazer o quê? O que eu tenho pra molhar? Nada. Vou botar esse trem aqui dentro, mas... Raigador. Rapaz, essa chuva chega, vem fazendo barulho. Tô pra botar minhas botas aqui dentro Pra não molhar Mas tá longe Agora é o seguinte O que que vai molhar aqui? As caixas Vamos ver Vamos ver se aguenta pra pouco Vamos embora Primeira chuva que a Antena vai pegar E é uma chuva com o vento Chuva com o vento e vento forte Vamos embora Vamos pegar essa chuvinha aí Vamos lá Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. recebendo sinal vou mandar mais um pouquinho ele pra frente vou fazer uma transmissão vou tentar fazer uma transmissão pra vocês vamos lá, cheiramos mais um pouquinho de poeira vamos lá 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 vamos lá